Ok, então, hoje dia 14 de dezembro de 2021, estamos com a presença do aluno Lucas, que vai fazer, então, a apresentação do relatório de estágio supervisionado, relatório de estágio curricular supervisionado, que foi realizado aqui no município de Sombrio. Solicito, então, a partir de agora que faças aí uma breve introdução do teu trabalho, de onde fizeste. Na sequência, nós abriremos os questionamentos à banca examinadora, hoje composta pelo professor Luiz Fernando Fosa de Lima, o qual a gente agradece aí ter aceito o nosso convite para participar da banca, e também está presente aqui nessa reunião. Também agradecemos a presença da Lidiane, representando a coordenação de extensão do campus, também presente nessa reunião. Então, a partir de agora, tens aí, Lucas, um período aí de 25 minutos, aproximadamente, para apresentar o teu relatório de atividades do estágio curricular supervisionado. A palavra, Lucas. Certo. Boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui apresentar o meu relatório de estágio supervisionado para obtenção do título de técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense de Campos Santa Rosa do Sul. O estágio foi realizado na área da equinocultura e teve e tem como professor orientador, professor Nestor Valtier, membro da banca, e como membro da banca, avaliadora Luiz Fernando Fosa de Lima. E eu me chamo Lucas Baltazar de Santos. A identificação da empresa. O nome de Fantasia é Hotelaria LM, oriundo do sobrenome Lédio e Marlene. Endereço completo é Rua Prefeito Fioravante Minato, na Januária, em Sombrio. O supervisor de estágio foi o senhor Lédio Espíndola Martins. A área da atuação, como já foi dita, foi na equinocultura e o período de realização do estágio foi do dia 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, com duração de 184 horas. O resumo. Esta apresentação de estágio curricular supervisionado tem como finalidade a conclusão do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, desenvolvido no Instituto Federal Catarinense IFC Campos Santa Rosa do Sul. Nele estão descritas as principais atividades realizadas na empresa Hotelaria LM. Descrição da empresa. A empresa Hotelaria LM hospeda a Cavalos desde 2019, cujo espaço está situado no antigo Centro de Tradições Gaúcha CTG Esporo de Prata. Localizado no município de Sombrio, Santa Catarina, a hotelaria tem como proprietário o senhor Lédio Espíndola Martins, que há anos trabalha neste ramo. Como a empresa não possui um espaço próprio, o proprietário da empresa aluga um espaço específico do CTG, já que o local atende os requisitos para a criação dos animais, pois possui uma vasta área de pastagem, boa área para a plantação de capineiras, dois galpões, totalizando 20 cocheiras de alojamento e um lavatório. O aluguel para o animal é de R$ 150,00 mensais e já os custos de rações, medicamentos e casqueamentos também são de responsabilidade do proprietário do animal. A infraestrutura física. A empresa atualmente instalada no antigo CTG Esporo de Prata, utiliza a estrutura local, que anteriormente era utilizada para fins de realização de rodeios. Diante disto, no local há dois galpões, sendo o primeiro destinado ao uso secundário da propriedade, pois contava apenas com três bairros de alojamento, todas feitas de madeira, e já o segundo galpão era denominado como principal, pois nele havia um número maior de bairros, totalizando 17, sendo 11 constituídas de alvenaria e seis de madeira, tendo cada uma delas aproximadamente, aproximada de 9,8 metros quadrados. Entre os galpões há um lavatório para cavalos, que era de 2 metros quadrados. Aqui algumas imagens, a primeira imagem é da parte interior do galpão, o principal galpão, aquela porta é a área de rações, onde o supervisor guardava as rações dos animais, os medicamentos e os utensílios. E aqui a segunda imagem são as cocheiras, onde os animais cavam, elas de alvenaria, medindo 2, aproximadamente 2 metros cada uma. As atividades desenvolvidas foram limpeza e manutenção de cocheiras, as limpezas de animais, o fornecimento de volumoso, medição de altura e perímetro torácico e visitas técnicas. A limpeza e manutenção das cocheiras era uma atividade realizada diariamente e a gente utilizava equipamentos como a pá e o carrinho de mão. Com eles a gente retirava o esterco, que eram as fezes e a urina do animal, e colocava esse material nas entrelinhas da capineira, pois esse material promove o maior rebrote para a planta. A cama era feita basicamente de maravalha com um pouco de pó de serra. Esses dois produtos auxiliam na absorção da umidade, deixando o local seco e arejado. Aqui temos duas imagens. Aqui sou eu, com a pá, os utensílios da pá e o carrinho de mão, retirando o excesso de fezes e urina, juntamente com a maravalha, que transforma em um composto. E aqui sou eu novamente, despejando esse material, esse esterco, nas entrelinhas da capineira. A limpeza dos animais. A limpeza era realizada quinzenalmente, entre 15 e 15 dias. Durante o estágio, a gente deu banho duas vezes nesses animais. Ela era realizada no lavatório, que ficava entre os galpões, lavatório de piso, ao que chama era piso e cercado de madeira. Essa limpeza, a gente retirava todos os animais das baias e era lavada um por um. A gente começava lavando as partes inferiores, as patas, para que o animal se adaptasse à água, à temperatura da água e, posteriormente, lavava o resto do corpo. Após esse enxágeno, aplicava-se o shampoo e esfregava o corpo do animal todo. E depois dessa esfregação, a gente lavava o animal novamente. A secagem era realizada com um rodinho, a gente tirava o excesso de água e os animais eram amarrados na sombra para secar. Aqui, podemos ver eu, novamente, enxaguando o animal. Podemos ver que o piso do lavatório era de piso de pedras e, em volta, era madeira, a contenção do animal. E, ao lado, a segunda imagem é o rodinho, que, com o auxílio dele, a gente tirava o excesso de água do corpo do animal. A terceira atividade era o fornecimento de volumoso. Era uma atividade diária e muito importante, já que o cavalo é um animal herbívoro e precisa de uma grande quantidade de filhos em sua alimentação. Esse fornecimento se dava... A gente ia até a área de capineira, o Lédio, nosso supervisor, cortava o capim-camerão e a gente, em feixes, levava para dentro do galpão. A empresa possuía duas formas de distribuição. A primeira era cortando e picando o volumoso em uma máquina, deixando em partículas pequenas e oferecendo em baldes aos animais. Esses baldes pesavam entre 6 quilos cada um. E a segunda era oferecendo à capineira inteira, só retirando a raiz e oferecendo nos coxos para os animais. A área de capineira era uma área bem grande. A área de capineira era uma área bem grande, ela possuía 1.850 metros quadrados. Ela estava estabelecida atrás do primeiro galpão, era uma área bem grande mesmo, atrás do primeiro galpão, entre os dois galpões, atrás e ao lado do segundo galpão. E ela atendia bem a demanda que os animais precisavam de volumoso. E a gramínea, a capineira que ali no CTG era usada, era com o nome científico Penicetum purpurium, que na nossa região é conhecida como capim-camerão ou capim-elefante. Aqui podemos ver as fotos. A primeira foto é o lédio cortando, bem rente ao solo. A capineira. E a segunda imagem é o estagiário carregando enfeixes, com a ajuda de um saco, enfeixes para dentro do galpão, para assim haver a distribuição para os animais. A medição de altura. A medição de altura foi realizada em 18 cavalos, que estavam naquele período alojados no hotel. Os utensílios que a gente usou foi uma fita métrica e um hipômetro. O hipômetro é um medidor de altura de animais, de cavalos. Essa atividade a gente fez, a gente se aproximava ao lado do cavalo e tentava achar o osso da cernelha, ou região das cruzes, que é o primeiro osso da coluna vertebral. A gente encostava a ponta do hipômetro na coluna, nesse osso, e a outra ponta no piso nivelado. E assim a gente conseguiria a altura do animal. A média dos cavalos foi entre 1,34 metros, 1,1 metro e 49 centímetros. Foi o cavalo mais alto. Aqui também a medição de altura, algumas fotos. Aqui sou eu novamente. A primeira imagem é a identificação do osso, do local onde vai a ponta do hipômetro. E já a segunda imagem é a medição da altura mesmo, com o chão, nivelando o chão, com a altura da cernelha. A medição do perímetro torácico. Foi realizado também em 18 animais, pois a gente já aproveitava o tempo em que a gente ia medir a altura, já media o perímetro torácico. Essa prática tem a intenção de descobrir o peso do animal, já que o cavalo é um animal grande e não tem disponibilizado balanças no cotidiano. A gente chegava perto do animal e enrolava a fita no tórax do cavalo, respeitando sempre o espaço de três dedos entre a cernelha, da cernelha até a fita, e de três dedos da axila da fita. Após obtendo essa medida, a gente aplicava ela na equação P igual a C elevado ao cubo vezes 80. E a gente descobria o peso aproximado do animal, mas era quase certeiro. A gente fez as medições. E a média de peso, o animal mais pesado tinha 414 quilos, que era um crioulo, e o mais leve tinha 243 quilogramas. A medição do perímetro torácico, a primeira foto, eu medindo, respeitando as faixas de três metros da cernelha e das axilas, e a segunda foto é identificando a metragem certa para depois aplicar na fórmula. Visitas técnicas. As visitas técnicas se deram nas propriedades onde os animais do professor Luiz Fernando, que hoje é a minha banca avaliadora, estavam. Ele possuiu uma criação de moares a campo, que moares são os animais provindos do cruzamento da égua com o jumento. A égua é um equino e o jumento, um asinino. E desse cruzamento saem os moares. O burro, se for macho, e a mula, se for fêmea. Ambos, eles são inférteis. Também podemos identificar, fazer a identificação de um parto, de um pré-parto. Na casa do próprio professor. A gente foi até lá e identificou os sinais de um pré-parto, uma semana antes do parto, que foi ubre entumecido, flancos mais chupados, o lado direito da barriga maior e saliência na barriga da égua. Isso significa que a mulinha já estava se ajeitando para o local do nascimento. E, posteriormente, à identificação, houve o nascimento de uma mulinha. foi uma semana depois. Houve o nascimento de uma mulinha, a gente viu a segunda mamada dela, fez todos os... a cura do imbigo, aplicou os medicamentos necessários. A gente não, né? Foi o professor. E assim a gente esteve a par dessas... dessas visitas técnicas. Aqui é a foto. Aqui as fotos. A primeira foto é a segunda mamada, da mulinha. Podemos ver que ela é um hígado e a égua é um equino. E a segunda foto já são eu e o meu colega de estágio e amigo e o professor Luiz Fernando com a égua ao lado. E tomando fim já aos agradecimentos, eu quero primeiro agradecer também a minha família, que me ajudou bastante nessa... Durante esses cinco anos que eu demorei para fazer o relatório entre o ano de instituição e fora da instituição. O professor orientador, o professor Nestor, por ter aceito ser o meu orientador e me ajudou muito também. E ao meu amigo e colega de estágio, Gabriel, que está aqui hoje, aqui do meu lado aqui, vendo a defesa. E ao professor Luiz Fernando, que também ajudou nós. Ele foi... Ele é a minha banca. Hoje a avaliadora foi o nosso colaborador de estágio também e fez a gente ficar a par das coisas que a gente não sabia dentro do estágio. Então, eu quero agradecer a todos esses. E aqui eu já... Agora, os questionamentos, se alguém... Já para os questionamentos. Ok. Tu queres fazer um fechamento, uma conclusão do teu estágio? Ou prefere deixar para depois? Pode ser depois, professor. Então, a partir de agora, abrimos os questionamentos da banca examinadora. Então, o compasso é para o professor Luiz Fernando. Professor, contigo, palavra neste momento. Obrigado, professor Nestor. Cumprimento do professor Nestor, membro da banca avaliadora do estágio supervisionado do estudante Lucas Baltazar, e orientador também do estudante. Cumprimento a colega Lidiane Braga, representante da CEGEX. O já técnico em agropecuária, Gabriel Ferreira, que fez estágio junto com o Lucas. E o protagonista desse momento é importante na vida estudantil, que é a defesa de estágio pelo Lucas, né? Lucas, que fez o estágio juntamente com o Gabriel. Como tu disseste, quero te agradecer as palavras gentis, meus agradecimentos no final, tá, Lucas? Tá certo, senhor. Assim, me diverti muito com vocês, nós rimos muito, né? Como colaborador de vocês no estágio. No primeiro dia, tu sabe, né? Vocês chegaram lá de tênis branquinho, limpinho e perfumado. Eu rimo muito. Aí, me diverti muito. Mas vocês, acredito, que aproveitaram bastante. Ótimo. Normalmente, os estágios ocorrem, né? Em propriedades de ponta, o que tem de melhor tecnologia, nós procuramos orientá-los para isso. E a hotelaria L&M, nada disso tinha, né, Lucas? Era uma... De certa forma, as condições dos animais eram lojados, não era uma estrutura, como temos aras, em forma de castelo, estruturas com madeiras nobres, eram estruturas simples, mas funcionais, completamente diferente, né? Assim, em relação a essa situação, Lucas, da precariedade do local, você acha que o estágio foi... teve validade, para ti foi importante, por ser lá e não num aras renomado, num centro de treinamento chique? Lucas, eu quero ouvir de ti, qual é a tua posição em relação a isso? Com certeza, professor, o estágio, por mais que não foi nesse ar, como você falou, o LED passou muita coisa que a gente precisava saber, que também foi passado na instituição, mas ele passou além também, na prática, que é muito importante essa prática, e eu acho que foi de tamanha... foi muito importante para a gente esse estágio, mesmo sendo num lugar mais precário, como o professor disse assim, mas a importância para mim foi muito grande. É, realmente, nesses locais, nós temos que atuar, né? Para que eles melhorem, né? Sim. Claro. Lucas, em relação ao estágio, quais foram as tuas dificuldades maiores? As dificuldades maiores? E as facilidades? Tu teve... Teve algo que teve dificuldade no teu estágio? Dificuldade? Dificuldade não, senhor. Não, se tu dissesse que não tem, então eu... Né? Sim. A tua vivência lá foi importante para o teu crescimento pessoal, Lucas? Foi. Marcou bastante o período que eu estive lá, juntamente com o Lédio, com o colaborador do Lédio também, era o Christian, né? Que ajudava. Foi bem importante. Professor Mestor, Lucas, esse momento é para referendar, né? É para certificar que os estudantes fizeram o seu devido estágio, né? E eu me dou por satisfeito pela apresentação do estudante Lucas da sua defesa de estágio. Eu o considero como a defesa concluída e essa etapa concluída. Lucas, de minha parte, estou bastante satisfeito e estou bastante feliz por ter cumprido essa etapa, né? Obrigado, senhor. Tá bom? Professor Mestor, minha parte era isto. Muito bem, então, a gente agradece a participação do professor Luiz Fernando, que com certeza contribuiu aí com as atividades realizadas, né, pelo aluno Lucas, dando orientação e, né, como o professor disse, assim, foi divertido, isso é uma coisa bem interessante. Porque é dessa forma aí descontraída que também a gente acaba aprendendo, convivendo e entendendo um pouco mais de todo o funcionamento de um Aras, né, como foi essa convivência que o Lucas teve na LM Hotelaria aqui em São Bril. Lucas, terias ainda, querias fazer algum comentário final, algum, dar alguma conclusão, algum parecer? A minha conclusão é que, como eu já citei, o estágio é muito importante para a gente aprimorar os conhecimentos passados dentro da instituição, né, do UFC. Durante esses três anos aprendi muita coisa, com práticas, com teorias, mas como a gente foi introduzido meio que no mercado de trabalho, pois o Lédio, após eu terminar o meu estágio, ele me chamou para poder trabalhar lá com ele fazendo algumas atividades, mas eu não pude, infelizmente, mas como, mas esse estágio já introduziu a gente num mercado de trabalho e numa visão de prática do mercado de trabalho, então, o estágio curricular é muito importante para o estudante, após a saída da instituição. Tá certo. Eu vou aproveitar a oportunidade para te questionar o seguinte, o terminaste agora, está se terminando, na verdade, o curso, a partir da defesa desse teu relatório de estágio. A partir do momento que você, se tiver algumas correções do teu trabalho, isso vai depender do Luiz Fernando, professor, você terá que fazer essas correções e nos enviar com a máxima brevidade possível, porque teu tempo, de fato, de curso, ele está chegando no limite, sabe disso, e nós precisamos encaminhar isso com urgência, lá para a coordenação da extensão. Mas, independente disso, o que que tu tens, assim, em mente daqui para frente? Terminaste o segundo grau, terminaste, estás concluindo o curso técnico em agropecuária, e em tua mente, o que que tu pretendes desenvolver daqui para frente? Vamos pensar em 2022, 2023, o que que tu tens de planejamento para a tua vida pessoal e profissional? eu quero engajar, não agora, nesse ano que segue, mas pode ser nos próximos anos, numa faculdade de medicina veterinária, no mesmo ramo da instituição, técnico que vai preparar ali. Certo, já tens em mente aonde pretendes fazer, só por curiosidade? Pretendo fazer lá em Lars, na Udesc. Certo. Tranquilo, não, é só para saber o que que tu pretende seguir, qual é a tua linha, né, porque tem, tem de fato, tem vários estudantes que seguem a linha, tem outros que não, que mudam, né, vão para outras áreas, enfim, curiosidade que eu tinha em relação a isso. Então, assim, a gente finaliza, então, essa apresentação, a gente agradece a tua apresentação, agradecemos também a presença e os questionamentos feitos pelo professor Luiz Fernando, agradecemos também a presença da Lidiane, como já foi colocado, então, a partir desse momento eu vou parar a gravação, tá, mas eu só vou relatar aqui antes disso ainda que o procedimento agora será o seguinte, nós vamos encerrar aqui a gravação, na sequência a gente solicita depois, né, que você, então, se ausente um pouco dessa reunião durante uns dois, três minutos, coisa parecida, eu e o professor Luiz Fernando nós vamos ficar reunidos e vamos finalizar a tua nota e depois de uns três, quatro minutos no máximo, eu queria que ficasse atento no teu celular e que você retornasse a essa sala de reuniões para a gente comunicar para você o resultado final, tá bom? vamos parar de gravar por enquanto, só um pouquinho, e aí e aí Tchau.